Quem gosta das festas típicas do mês de junho comemora, né? Isso, ah, vocês não foram lá, como é que vocês falam que gostam? Ah, deixa eu, como eu estava dizendo, quem gosta das festas típicas do mês de junho comemora. Isso porque o preço de alguns itens apresentou queda, ó, queda este ano em comparação com 2023. Ué, então vamos lá ver, ué, balança. Os olhares dos clientes voltam para os ingredientes de comidas típicas para festas juninas. Os produtos ficam em evidência na entrada dos supermercados. Fizemos um ponto extra bem na entrada da loja e nos corredores específicos desses produtos, a gente coloca essas placas exatamente para destacar os itens de época. A gente observa muito o cliente procurando especificamente amendoim, a canjica, o leite condensado, né, que dá uma enriquecida nessa canjica e eu posso colocar junto aí a pipoca também. O consumidor pode perceber um alívio no bolso na hora de preparar as comidas típicas. A pesquisa do mercado mineiro aponta uma redução de 24% no preço dos produtos da época. De acordo com a pesquisa, a pipoca, a canjica, a canjiquinha e a mandioca foram os itens com maior queda de preços em relação ao mesmo período do ano passado. Para este especialista, não há previsão de aumento do valor dos produtos dentro do período sazonal. E para quem for escolher pela festa julina, por exemplo, não precisa se preocupar em antecipar as compras. Em relação à questão de perspectiva econômica, podemos dizer que a perspectiva é dos preços se manterem ou até mesmo a queda por causa dessa questão da queda constante da taxa selic em nosso país. Então, de um modo geral, o consumidor, o ideal seria aguardar ou comprar na época em questão quando for realmente realizar a festa, pois não temos uma previsão de grandes altas em relação a esse tipo de alimento no modo geral. E foi por causa de confiar em vocês que eu estou até agora sem comer canjicão e os negócios, porque eu marquei com vocês e vocês não foram. Acabou lá. Não tem mais nada lá. Outro lugar não tem? Aonde tem outra festa junina? Ah, pois é, ué. Agora estou por conta de vocês.